...que nos traz tristeza, porque, graças a Deus, eles foram incompetentes, graças a Deus, uma boa incompetência na fabricação da bomba. Não conseguiram acionar a bomba, mas se tivesse acionado, olha o raio, o vermelho era um raio, um raio claro de mortes, o laranja e o verde, raios que também seriam atingidos e poderiam ferir, e sabe-se lá quantas vítimas, inclusive fatais, porque não há dúvida nenhuma, vítima fatal teria aí, nesse ato terrível, terrorista, que foi embrionário, claramente, a partir das divulgações do 7 de setembro de 2021, materializada no QG, em frente ao quartel-general do Exército. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, senhora relatora.